Estamos de volta com o programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E vamos conhecer agora um pouco da história do renomado chefe Eric Jacquin. Ele possui diversos restaurantes em várias partes do Brasil. Esteve aqui na Paraíba para receber o título de cidadão paraibano. E o Minha Cidade esteve lá para bater um papo com ele. Veja a matéria. Eric, seja bem-vindo aqui ao programa Minha Cidade. Muito obrigado. Vamos começar pelo início. Você nasceu na França, né? Nasci na França, no Val d'Orua, uma cidade bem pequenininha. Tem 4 mil habitantes. 4 mil? É, 4 mil. Aí saiu de lá para onde? Paris. Saí de lá, tinha 17 anos e pouco. Me mudei para o Paris, estudei. Com 17 anos eu saí da escola, fiz uma escola de cozinha. Saí. Eu fui em Paris trabalhar com chefes, os maiores chefes, para aprender, para aprender, para ter essa vocação. E depois foi chef em Paris pela primeira vez, em 1989, um restaurante maravilhoso que tem extra Michelin. depois disso, eu fui convidado pelo Brasil e um senhor falou para mim, vou mudar a tua vida se vai ser rico. Esse senhor mudou muito minha vida, mas não sou rico não. Mas a vida é assim. Quem foi esse senhor, hein? Esse senhor foi um senhor que tem um restaurante em São Paulo, chama-se senhor Vicente Zondei. Ele faleceu, faleceu faz pouco tempo, mas é uma pessoa maravilhosa que eu considero, que eu amo muito. Realmente foi uma generosidade muito grande a parte dele, de tudo que ele fez para mim. Hoje eu sou aqui, ele mudou minha vida mesmo. Então, de Paris para o Brasil, do Brasil para o mundo. Você, vários países já te conhecem, né? Assim que você esteve lá. É, a televisão ajuda muito, mas é... Hoje a minha terra é aqui no Brasil, né? Então hoje eu tenho vários restaurantes em São Paulo. Eu tenho um restaurante que se chama Le Président, Que é o bolho nosso. Nossa, como para cá o chefe, vamos falar que é francês, é o artigo de gastronomia. Eu tenho um restaurante italiano, são franceses que montam um restaurante italiano, chama-se Lutessia. Embaixo tem um bar, como os índios ouviram, chama-se Bar do Vaticano. Eu tenho três cafés, chama-se Sava Café. Um steak ao outro chama-se Steak Beef. E um bistrô que chama-se Sava Bistrô. Então, é a previsão de abrir mais três, quatro. Três em Mugi em breve, três em São Paulo em breve. Até no Hospital Stein, a gente vai abrir um restaurante dentro do hospital, na materialidade. Então, é uma felicidade muito grande, muito bom. E tem também Natal. Pertinho aqui, né? Uma parceria de Natal, chamada Brasserie de la Mer, dentro do Hotel Majestique. E aqui é o Green Tower, o Nui 360, que é o meu amigo João e o Manu. A gente tem uma parceria faz seis anos. E a gente está lá junto, é maravilhoso. Muito bom. Aí você, o que caracteriza hoje, Jacão, um chefe de sucesso como você? Como é que chega a isso, hein? É muito difícil de explicar. Com certeza tem uma parte de sorte. Precisa ser no momento certo, na hora certa. Tem muito trabalho atrás disso. É muito trabalho. É perseverança, exigência comigo e com os pessoal que trabalham comigo. Nada vem sozinho. É gostar. Eu gosto que eu faça. Eu nunca trabalho na minha vida. Eu nunca trabalho na minha vida. É uma diversão para você? É um prazer. Entendeu? Então, essa vida é assim mesmo. É maravilhoso. O Jacão, eu assisti muito o Márcio Chef, lá em casa da minha família toda, e é fã. O Jacão ali, às vezes, é duro. O chefe tem que ser duro daquele jeito mesmo? Eu põe cebola cru, mas eu não sei se isso é boa ideia. Só no café da manhã. Você levou muita bronca para chegar onde está hoje? Lógico. Muito mais que a gente está hoje. Eu recebi muito mais que eu dei. A gente pode pensar. Mas é... É escola antiga. Bom, o Márcio Chef é um programa de televisão. Tem uma parte de alegria. Mas eu sou exigente, porque a pessoa que ganha nem merece ganhar. A pessoa que ganha deve ser merecida. Eu posso chegar na final sem ser merecida. Eu sou mais exigente no restaurante, sou mais exigente no meu trabalho, que na televisão. Mas é exigente se demonstra de uma forma bem diferente. Que vale tudo o cliente primeiro. O cliente é uma pessoa que a gente precisa... Sempre eu falo, a matéria primeira, para ter um sucesso dentro do restaurante, primeiro o dinheiro. Para ter o dinheiro, precisa ter o cliente. E quando você tem o cliente, o dinheiro, você pode comprar o que você quiser. A melhor qualidade dos produtos, os melhores produtos, para fazer a comida que você gosta. Mas antes de tudo, o dinheiro é o cliente. Se não tem cliente, acaba o seu negócio. Então sempre eu falo com os meninos que estão aí comigo, gente, cliente são as pessoas mais importantes que a gente tem. A gente deve... Eles são os seus filhos. A gente deve... As estrelas, nós, são os seus clientes. Não adianta ter estrelas, tem tudo isso. Precisa fazer uma comida de verdade, uma cozinha verdadeira, que tem sabor, que tem gosto, que as pessoas têm vontade de voltar. E tem muitos restaurantes hoje que fazem comida mais sofisticada, que eu concordo. Para eles, o jovem chef pensa que a nossa comida é meio atrasada, mas não é. Eles que são atrasados, a realidade. O que eles estão fazendo hoje foi feito faz tempo. Eles estão refazendo e mal feito, muitas vezes. Então, a maioria das pessoas hoje são cansadas de comer num restaurant que tem 15, 17 pratos, um atraso dos outros, que você não sabe o que você come. Ou você come sem graça nenhuma, sem gosto, sem cheiro. A comida deve ter cheiro, primeiro. O visual é importante, mas não é o mais importante de tudo. Porque às vezes, você vai decorar um prato com muita flor, muitas coisas. Então, o cérebro, o ser humano, as perpetríveis têm uma coisa extraordinária que você nunca vai esquecer. E na hora que você botou na boca, você tem uma decepção. Porque você botou muito em cima o padrão que existe na realidade. Se você faz um prato simples, é que as pessoas comem. Nossa, é simples, mas eu nunca comi uma coisa igual. Isso que é a verdadeira comida. Eu trouxe o Petit Gator no Brasil. Esse aqui eu trouxe, 30 anos atrás. Faz 30 anos que eu sou no Brasil. Já veio com ele? Já veio com o Petit Gator. Eu trouxe, a primeira vez que eu venho, foi com as formas. Oitove 94. Eu venho com as formas. A receita, eu fiz o Petit Gator para esse senhor que me trouxe no Brasil. A primeira impressão que ele falou, eu falo, é muito pequena. Brasileiro, gosto, gosto de cortar grãos, são minhas grãos. Gosto de dividir na mesa. Falei, faz um griladão. Falei, me desculpa, mas o griladão não existe, não funciona. O Petit Gator é um bolo mal passado. Eu falei para ele, como eu falo em português? Grande? Petit Gator, ele falou, pequeno bolo. Pequeno? Então, vai justificar que é pequeno, pequeno bolo. Chocolate, falou chocolate. Chô, falou quente. Então, pequeno bolo de chocolate quente. Ele é só desse jeito. Eu falei, desse jeito, vai vender mais. Ele gostou da ideia, vender mais. Então, a gente fez esse Petit Gator. Foi um sucesso. Eu falei, todo mundo me perguntar, como que ele faz? Como que é? Todo mundo ia lá para a velha para copiar. Hoje, pode ser que eu sou o que foi mais copiado no Brasil. Tem em todos os lugares. Tem bom, tem ruim, tem que ser uma merda, tem que ser horrível. Mas tem. Tem Petit Gator. Hoje, tem Petit Gator de tudo. Mas não é o Petit Gator. O Petit Gator é chocolate. Você pode... Tem goiabada, tem doce de letra. Para mim, o doce de letra é bom, mas tem muito açúcar. Eu não comi. Queijo de cabra. É para vomitar. É horrível. Então, vamos falar um pouquinho da sua vida. Você veio da França já casado ou casou aqui no Brasil? Eu veio da França e já estava casado. Com uma francesa, Kátia. Eu fiquei casado muito tempo com ela. A gente separou. A gente um fio junto. E nasci no Brasil. Se chama Eduard. Hoje, ele mora na França e ele tem 26 anos. Então, ele nasce em 98. É uma felicidade grande. Kátia não ficou no Brasil e foi embora. Continuou a vida dela. De uma boa. Depois, eu conheci outra mulher. Chamada Rosângela. Que hoje é minha esposa. Vai fazer 20 anos que a gente está junto. Brasileira? Brasileira. Ela é de Sanjo de Rio Preto. St. James Black River. Lá é quente, gente. Acho que é mais quente lá que aqui. Lá que tem 30, as pessoas saem com luva, com boné. Eles são assim. Mas é muito quente. Porque não tem o mar, não tem vento, não tem nada. É horrível. Mas minha esposa de lá, a gente tem dois fios juntos. Gêmeo. Menina e menino. Casada. Que tem 5 anos. Bacana. E o Brasil? Você tem 60 anos recentemente, mas metade de sua vida... É aqui no Brasil, né? Hoje é metade, metade da minha vida. Essa metade aqui está no Brasil. Conta mais. Do que lá? Lógico, porque se a gente pega o momento de criança, de bebê, de... Até 14 anos, vamos falar que hoje eu tenho 60%, 70% da minha vida é no Brasil. Profissional? Muito mais. Verdade. É, 80% da minha vida profissional está no Brasil. Eu cheguei aqui com 30 anos, 29 e pouco, 30 anos. Comecei a trabalhar, fiz 13 anos de trabalho na França e 30 aqui, então. É diferente. Vamos falar agora desse título de cidadão que você recebeu. O que representa isso para você? Sinceridade, eu nunca imaginava que um dia você é cidadão... Outro cidadão que francesa. Eu nunca imaginava que você é tão homenageado, com carinha, de uma forma muito bonita, lindo. Não sei se você assistia, foi na TV da legislação legislativa, saiu no YouTube. Eu fui muito emocionado. Porque tem gente que fala de você dessa manhã, que te agradece, que fala que você é uma pessoa boa. É difícil acreditar, né? Se é ou não é. Mas eu acho que... Não sei se merecido, mas eu vou fazer tudo para ser merecido. Eu vou fazer tudo para não decepcionar. Porque ninguém pode falar, pô, o Jacquin não é legal. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir só o bem. Eu quero fazer só o bem, não quero fazer o mal. Você, além de ajudar a gerar emprego com essa assinatura do restaurante aqui, você, em outras oportunidades, divulga para a riva lá fora, né? Lógico. Sempre eu falo daqui, muita gente em São Paulo, vai em João Pessoa. Eu gostaria de ter uma casa em João Pessoa. Porque João Pessoa realmente é uma cidade aconcheguente, calma, tranquila. Bonita. Bonito. As pessoas são bacanas. Todo mundo fala que essa cidade de João Pessoa é a cidade para se aposentar. Muitos brasileiros querem se aposentar aqui. Mas eu entendo por quê. Quem sabe o Jacquin não vem para cá, né? Por que não? Porque a Bananera com o João. Linha, né? O João está fazendo um condomínio em Bananera. Fora lá, vou pegar uma casa lá. Porque a cidade é maravilhosa. É interior. É mais uma surpresa lá. Clima bonito. Clima de frio, igual na França. Ele pode ser bem aqui na praia. De perto. É bem perto. Quem sabe o Jacquin não vai ser. Já é cidadão paraibano, né? De repente vem morar aqui. De mala e cuia, como dizem aqui. Não, não. Três meses por ano aqui, isso é maravilhoso. Deixa só um recado aí, Jacquin, o chefe de sucesso. Um recado aí que a sua vida não é exemplo só para chefe. É uma vida de sucesso, é exemplo para quem quer vencer na vida. Finaliza essa parte do nosso programa aí com um recado para quem quer chegar lá. Eu vou falar uma coisa assim, dizer, todo mundo pode ter, todo mundo pode conseguir. Não tem exclusividade com ninguém. Como é, precisa saber pegar as oportunidades na hora certa, até a paz em frente de vocês. Não pode fazer isso. Virar a cabeça, desaolhar tudo. Pegar oportunidade, abraçar ele, fazer que aconteça as coisas. Segundo, precisa ser corajoso. Eu trabalho o dia que os outros vão se divertir, mas eu nunca trabalhei. Preciso me divertir. Precisa fazer as coisas que você gosta, você ama. Você não pode ir no trabalho sem gostar do seu trabalho. Sua vida vai ser horrível. Então precisa abraçar uma profissão que você ama e você gosta. Pegar as oportunidades de trabalhar do lado dos melhores. Só que precisar para dormir num lugar de 10 metros, 11 metros quadrados em Paris, eu comer. Eu peguei o trem para ver a minha mãe, que não tinha carro, não tinha nada. Mas eu aprendi. Do lado dos melhores, do lado dos grandes chefes. Eu aguentei. Eu chorei. Mas nunca abaixei o braço. E se levantar a cabeça, levantar a cabeça e seja orgulhoso o que a gente faz. Nós agradecemos aí a Jacan pela sua simpatia que nos recebeu. Um dia festivo ele parou lá com a gente. Ficamos quase uma hora conversando com ele, antes da entrevista, depois. Pessoa bacana. Muito obrigado. Em nome do Sistema Arapó, a gente agradece a Jacan pela sua companhia, pela sua beleza de entrevista que ele deu aí. Muita gente não conhecia um pouco, assim, aprofundamente a história de Jacan. Agora ficou conhecendo através do Minha Cidade. E o programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos pela sua companhia. E prometemos nos encontrar de novo no próximo final de semana. Se é assim, Deus nos permite. Tchau, tchau, tchau.